Na tarde de sábado, a Petran registrou um acidente de trânsito no cruzamento das ruas Castro Alves e Padre Cícero, no bairro Jardim dos Migrantes, no primeiro distrito, onde o motociclista acabou colidindo em uma picape saveiro, após o condutor da picape invadir a preferencial. É mais um acidente envolvendo aqui um veículo automotor e uma motocicleta, que segundo aqui informações das testemunhas, informaram que ambos estavam transitando aqui na rua Padre Cícero, Padre Cícero, aqui no bairro Jardim dos Migrantes e na esquina aqui da Castro Alves, o condutor do automóvel, o saveiro, ele fez a conversão à esquerda para entrar na rua Castro Alves, não esperando o motociclista, que estava na preferência, continuar. Onde ele fez a conversão e o motociclista colidiu aqui com o saveiro. O condutor da motocicleta queixava-se de fortes dores na perna direita e foi socorrido até o hospital municipal por uma equipe de resgate do corpo de bombeiros. A polícia técnica foi solicitada, onde compareceu e realizou os trabalhos periciais. O condutor da picape saveiro fez o teste do etilômetro, onde constatou 0,6 ml de teor alcoólico, sendo constatado a embriaguez, porém não caracterizando o crime. É que ambos estavam na preferencial, porém o veículo saveiro era para ter esperado passar primeiro o motociclista. Para poder adentrar na rua Castro Alves. Com imagens de William Guzmão, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da Rede TV.